Eu vi você chorar, não desanime, essa prova vai passar Quem espera sempre alcança, pode acreditar Minha promessa não vai se esvair com o tempo Muda até aqui, foi para edificar tudo assim Eu sei você não entendeu aí Que a tua história vai ser um memorial de superação Acerca, vai ficar a experiência Tem propósito no meu silêncio Tem um propósito nesse processo Faz parte do propósito quando você chora Tem um propósito na aflição Tem um propósito na provação O tipo de amor O tipo de amor Que faz parte do propósito Faz parte da aflição